Rio de Janeiro E de acordo com informações do Global Research Essa mesma equipe liderada pelo professor Hans Schumer Chegou a conclusão que Jesus tinha a pele de cor mais escura do que os seus pais Por causa dos relatos na coleção de pergaminhos Que tem a autoria atribuída por um pequeno grupo sectário judaico chamado Essenius Os pergaminhos foram encontrados na região do West Bank Mesmo local onde os documentos conhecidos como manuscritos do Mar Morto Foram descobertos em 1947 Acharam coisas que segundo eles estavam descrevendo o filho de Deus E as descrições levavam a pensar que ele era negro A minha pergunta não é nem se é verdade ou se é mentira Mas muda alguma coisa para os evangélicos Se é branco, louro, azul, negro Porque eu vi que o debate na questão da crença principalmente católica Que tem essa questão da imagem muito forte Isso mudaria muito Até porque hoje nós dentro do evangélico somos muito ativistas Existe toda a questão da briga de gêneros De líderes evangélicos Até evangélicos que falam que Como Deus não era homem nem mulher Eles queriam botar ela para descrever Deus A gente pega muitas nossas questões Daqui da terra querendo atribuir a Deus Mas você acha que muda alguma coisa? Bom, ele seria meu grande Meu terceiro amigo negro Os maiores amigos são negros Não somos latinhos não São negros mesmo Então ele seria meu terceiro grande amigo negro Vocês acham que isso socialmente? Não muda nada Se ele fosse Muda para os católicos Para quem vem de imagem Deve mudar tudo Só que eu dou glória a Deus Porque o meu Cristo não é de face Você pega a Bíblia inteira Você vai ver que Deus nunca se preocupou com imagem A Bíblia até descreve Que era um cara que a imagem dele não tinha aparência Porque a ideia real É que o Cristo O tempo todo Você vai ver Deus fazendo promessas para as pessoas E Deus vai falar assim Vou engrandecer tua face Embora a gente vive o tempo do Facebook Você vai ver Não, eu vou engrandecer teu nome Porque Deus não trabalha com o rosto Deus trabalha com o nome Abraão A gente fala de Abraão aqui agora A gente fala de Abraão aqui agora A gente fala de Abraão aqui agora Seis mil anos quase depois Como é que é o rosto de Abraão? Não sei Mas a fé dele a gente copia O nome grava Porque a promessa de Deus Engrandecer o nome é simples O nome fica com você Durante que você vive E depois que você morre O nome não enterra junto contigo E aí entra a crise que a gente está vivendo hoje O camarada está tão preocupado com a imagem Escreve de ter caráter de um bom nome O camarada está trabalhando a imagem E para mim o meu Cristo O que vale dele não é o rosto O que vale dele é a mensagem O que vale dele é o caráter O que vale dele é o que ele me ensina Então para o camarada que vive de face Deve ser cruel É Hollywood Meu Deus do céu Os midiáticos deve ser uma crise fantástica Agora para mim Não muda muito Para nós Para nós Não muda nada Embora saber que Jesus era negão É bom demais Meu pai negão Eu estou quase lá Então para quem fala que Deus é brasileiro Se Deus é brasileiro Filho também Isso é muito bom Eclesiastes 7.1 Mas vale o bom nome Do que é melhor dos perfumes E acho legal Uma vez eu estava dando Uma série de mensagens Para jovens Eu falo assim Vocês tem que atentar o seguinte O que é melhor para mim A gente pergunta isso O que Deus quer para mim A gente tem que entender Que o que Deus quer de melhor para mim É o que a Bíblia diz que é melhor Eu sempre falo isso para as pessoas Vai na Bíblia Que hoje você tem como fazer essas buscas E bota a palavra melhor Tudo que a Bíblia diz que é melhor Lá descreve É melhor para você E um dos melhores Que está na Bíblia É esse Melhor um bom nome Do que os mais belos E os melhores perfumes Também fala Melhor um punhado De tranquilidade Do que duas mãos cheias E correr atrás do vento Melhor um dia Nos atos do Senhor Do que mil em outro lugar Tudo que a Bíblia fala Que é melhor É melhor Eu estou com o nome O dia que você morar lá Jesus está valendo Yeshua Gatsky Gerrudes O dia que você mandar Jesus aí Está valendo Vale só uma observação Essa preocupação Com a forma Com a estética Eu digo de Jesus Não com a nossa Mas com a de Jesus mesmo Ela já justificou Massacre Segundo alguns pesquisadores Por exemplo Hitler usou isso Ele disse que Jesus Ele não era israelense Ele não era judeu Na verdade Ele era um europeu Ele era um europeu Por isso não foi aceito pelo povo Então há todo o embasamento Teológico Para justificar Que E Hitler se apoiou Um dos maiores teólogos Da Alemanha Que sempre foi o berço Da teologia cristã Ele vai dizer que A Galiléia Por exemplo A terra dos gentios Tinha mais Não judeu Na galiléia Nos dias de Jesus Do que judeu Propriamente dito Você vê em torno do mar Por exemplo Decápolis As dez polis gregas Então na galiléia Tinham dez polis gregas Nos dias de Jesus Então você percebe A presença do não judeu Na galiléia Nos dias de Jesus Era fortíssima Até o nome das cidades Era tudo europeia Então Jesus seria Macedônio Seria europeu E não judeu E o que Hitler Estava fazendo Exterminando os judeus Na resposta Ele estava fazendo Uma justiça Corrigindo um erro Porque os judeus Mataram o filho de Deus Logo Se os judeus Mataram o filho de Deus Eu Que estou matando Os judeus Estou fazendo um favor Para Deus E Nessa teologia Estúpida Ele conseguiu O apoio Forte Da liderança evangélica De liderança católica E os que não Apoiaram abertamente Silenciaram E a loucura Teve judeu Que apoiou ele Teve judeu Que ouviu ele Saiu Conta a história De um judeu Ouvindo ele Depois desse discurso Racial O camarada saiu Dizendo Judeu tem que morrer O cara era judeu O rito é Primeiro assim Em termos de evangelho Que sou o evangelho Eu acho muito bonito isso Não prega de fato Parecer nem nada Enfim Nessas questões De como você passa A mensagem Lembro de Paulo Está cheio de Deus aqui A gente vê cara Vê tudo e fala Está vendo aquele que ninguém vê É dele que eu quero falar O evangelho Ele é muito voltado A fé mesmo Não é o que o cara parece ser Ou o que ele deixa de ser É o que ele não é É a fala de Jesus a Tomé Bem-aventurados Que não vão ver Não vão ver o rosto Mas vão ver o nome Não vão ver a imagem Mas vão receber a mensagem É que a gente está vivendo Esse evangelho de imagem Hoje O nosso mundo É o mundo de imagem É o Camada Vem de uma imagem É estética Não é o mundo estético Que nós vivemos Vamos dar então Uma imagem para Jesus Tanto que Questão de santo cidário Gente É tanta coisa Que a gente para para ver Que querem dar a cara De Jesus Que é impressionante Será que Jesus Usava Richard hoje Aquela marca de roupa Aí Richard Não tem porquê Capiada para trás disso Não Jesus usava aí Invicta desse Sabe que Jesus Usaria um óculos Desse chique Agora André Falando em Jesus Quem é doutrinado Com corinho de fogo Vai ficar chateado Nessa hora Lipa lá Já sentiu Porque o camarada É doutrinado com corinho de fogo O camarada fala assim Não Jesus era conhecido Pelo jeito que andava Jesus era conhecido Pelo jeito que marchava E aí vai Você pega a Bíblia O tempo todo Você não vai ver Jesus sendo reconhecido Pela imagem Em nenhum sentido Você vai ver Jesus Uma das coisas Que você vai ver Jesus Sendo reconhecido É por um Por exemplo Uma fala de Jesus Que o fazia ser reconhecido O tempo todo O jeito de agradecer Os discípulos No caminho de Emmaus Estão indo embora E não reconhecem Jesus Em momento nenhum Quando Jesus pega o pão E dá graça Os olhos dele se abrem Aleluia Porque Jesus era um camarada Que ele conseguia ser grato Em lugares mais estranhos Que você possa imaginar Ele foi grato No caminho de Emmaus Ele foi grato No cemitério Na frente do túmulo de Lázaro Ele pega o pão Ele fala Deus eu graça te dou E logo o milagre aconteceu Na noite em que é traído Na noite que pegou o pão E deu graça Então Jesus Ele era reconhecido Pelo jeito Por coisas que ele falava E fazia Mas não era reconhecido Pelo jeito de andar Porque Paulo vai falar disso Paulo quando vai falar A respeito de Jesus Ele vai falar Que Jesus se fez servo O que é mais comum Aparecer com uma pessoa Humilde ou aparecer Com uma pessoa rica Rico dá trabalho Botar roupa Quando ele está ali No Getsemane Nos últimos momentos A abordagem de Judas É a prova que não dava Para reconhecer É claro Não para os mais íntimos Mas para quem vinha acompanhando O beijo sinalizou Vou dar um sinal Ele sinalizou com um beijo Jesus não tinha Então ele não tinha realmente Ninguém sabia como ele era Para reconhecer Era um judeu E uma coisa que eu acho bonita Claro que não tem a ver Com qualquer judeu Não tem a ver com a notícia em si Mas é Eu acho que isso influencia muito Até o tipo de evangelho Que nós pregamos No sentido de Deus quer você com a melhor roupa Com o carro importado mais bonito Deus não se importa Ele quer você vestido Se é bonito ou não Jesus não se promovia Mas é bom também Deixar bem claro Que essa aparência de Jesus Fazia parte de um papel Que ele tinha que cumprir Sem chamar Jesus de ator É uma situação de seguinte O que ele precisava fazer Primeiro é que ele vem Na primitude dos tempos O momento histórico É absolutamente favorável E ele tinha que vir De um jeito de ser aceito A fala de Jesus Era uma fala que fazia ele Ser aceito tanto lá em cima Quanto embaixo Jesus Os discursos de Jesus Se adaptavam às pessoas E abordagem Para ele entrar Era muito mais tranquilo Uma abordagem de servo E a Bíblia vai deixar bem claro É que ele se fez servo Uma coisa é se fazer de servo Outra coisa é ser o servo Isso é que dá para entender Ele se fazer de servo Era uma questão fantástica A prova disso É que quando Judas Vai falar para ele pegar O perfume E dar para os pobres A resposta de Jesus Vai tirar Jesus No meio do bolo Ele fala Os pobres vocês têm Todo dia Não a mim O que ele está dizendo Eu estou me fazendo de pobre Mas eu não sou esse pobre Que você está achando Porque o pobre Vocês têm todo o tempo A ideia de aparecer ou não É bom que a gente Está com um psicólogo aqui A gente vive a ditadura Da beleza A ditadura da imagem Eu acho que Essa preocupação Essa preocupação Eu já vivi experiências Desse tipo mesmo De um camarada Vim para me aconselhar Falar assim Esse assunto que você fala Eu já falei assim Algumas vezes O assunto que eu mais falo hoje Está ligado a finança Coisa do tipo As conferências que eu faço Os livros que eu escrevi Foi nessa área E aí o camarada Virou para mim e falou assim Irmão se tu não tem o dinheiro Eu tenho o termo Se eu não tenho o termo Eu tenho o perfume Tenho a aparência De quem tem Eu falei Leva a mão não Mas eu particularmente Eu vou ter o que eu puder ter Mas a gente vive Uma situação Por exemplo Eu conheço gente E por questão de ética Não vale a pena falar E mesmo se eu não falaria Que o cara aluga carro Para ir pregar Nessa igreja Nessa igreja Não dá para me chegar No carro que eu tenho Eu vou ter que alugar Um carro melhor Para me chegar bem Porque vamos ver Eu já falei isso aqui Eu acho É porque ele acha Que a imagem Embora a verdade seja dita Dependendo da imagem Que você te passar Vão te dar mais 10 minutos Para falar Você chegou em uma conversa Para falar com alguém Só que é verdade É um mundo voltado Para o ter Para o ter a imagem Hoje não precisa nem ter Você tem que parecer ter E outra coisa Pastores Se Jesus vive aqui hoje Eu não tenho nada Contra os da zona sul Mas eles iam ver Jesus Sentado No morro da favela Ou seja Na favela de Madureira Ali da Serrinha Comendo com as pessoas E se Jesus Vamos supor Se Jesus vivesse hoje aqui Eu creio assim Tem aí os BMWs Tem aí os carros Ele tinha poder de ter tudo Ele é falando dele Aí agora eu não sei Será que não? Eu acredito no seguinte Ele chega e pede Aquele jumentinho emprestado E manda devolver Mas o jumento era zero Sim Sim Exatamente Então o que eu quero enfatizar É o seguinte Nós temos que entender Que o filho do homem Trouxe sobre ele Toda a autoridade Mas ele era um ser simples Ele veio pegar Simplicidade É tanto que ele diz O subérbio O nosso Deus Resiste de longe Mas o simples Ele reconhece Deus é rico Mas é simples Por isso que eu falei no início Eu não sei se ele teria Esse óculos não Mas uma coisa Eu vou ter que chamar um break aqui Uma coisa pior Uma coisa pior Do que rico soberbo É pobre soberbo Exatamente Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Um antenado volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau